Empreendedorismo nas Smart Cities O empreendedorismo é uma das principais forças motrizes para o desenvolvimento econômico das Smart Cities. As cidades inteligentes são centros de inovação e tecnologia, que oferecem oportunidades únicas para o surgimento de novos negócios e startups. Através do uso de tecnologias avançadas, as Smart Cities permitem que empreendedores criem soluções inovadoras para desafios urbanos como mobilidade e segurança, saúde e meio ambiente. Essas soluções podem ser desenvolvidas a partir de dados coletados em tempo real, permitindo que os empreendedores tomem decisões mais informadas e precisas. Além disso, as Smart Cities oferecem um ecossistema favorável para o empreendedorismo. Essas cidades geralmente têm um forte suporte governamental, como programas de incentivo fiscal e investimentos em infraestrutura. Além disso, elas atraem talentos e investimentos de todo o mundo, criando uma comunidade empreendedora diversificada e colaborativa. O empreendedorismo também pode ajudar a resolver desafios sociais nas Smart Cities, como desigualdade e exclusão. As startups podem criar soluções acessíveis e inclusivas para comunidades carentes, melhorando a qualidade de vida das pessoas e tornando a cidade mais justa e igualitária. No entanto, para que o empreendedorismo floresça nas Smart Cities, é necessário que haja um ambiente de negócios favorável e políticas públicas que incentivem a inovação e o risco. As autoridades locais devem criar espaços e oportunidades para o surgimento de novos negócios, como incubadoras de startups e programas de aceleração. Em resumo, o empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento econômico e social das Smart Cities. Essas cidades inteligentes oferecem oportunidades únicas para a criação de soluções inovadoras inclusivas para os desafios urbanos, além de oferecer um ecossistema favorável para os empreendedores. As autoridades locais devem criar políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e criem um ambiente de negócios propício para o desenvolvimento de startups. Acesse o nosso site www.papes.com.br